Fala, galera Dascalos! Beleza? Professor de Matemática aqui do canal Dascalos, professor Júlio. E, pessoal, semana de Enem, né? Prova de Matemática chegando e eu vim trazer aqui para vocês uma revisãozinha bem legal sobre volumes de figuras espaciais. Galera, volume de figura vai cair na prova, então tem que ficar esperto, hein? Pessoal, olha só, uma regrinha bem básica aqui para vocês saberem qual formulazinha usar na hora de calcular volumes de figuras espaciais. Pessoal, diferencia comigo aqui, ó. Prismas e cilindros são figuras espaciais que têm duas bases idênticas, tá vendo? Tanto o prisma quanto o cilindro, eles têm duas bases. A diferença é que para o prisma as bases são polígonos, pode ser quadrado, triângulo, hexágono e assim sucessivamente. Já os cilindros são figuras de base redondinha, né? Você tem um círculo em cima e um círculo embaixo formando as bases do cilindro, tá? Pirâmides e cones, turminha, são figuras que têm apenas uma base e uma pontinha aqui em cima. Essa pontinha de cima a gente chama de vértice da figura, ok? Então, professor, o que diferencia prismas e cilindros de pirâmides e cones? O número de bases que a figura tem. Essas duas figurinhas aqui têm duas bases. Essas duas figurinhas aqui só têm uma base e uma pontinha, tá? Pessoal, para prismas e cilindros, o volume dessas duas figuras é a área da base vezes a altura, ok? Então, pega a área da base, multiplica pela altura e pronto, você tem o volume dessas figuras. Para pirâmides e cones, vai ser também a área da base vezes a altura dividido por 3. Vocês perceberam que é quase igual, turminha? A área da base vezes a altura para a figura de duas bases. E área da base vezes a altura por 3, para figuras de uma base só, fechou? Então, fique esperto. Algumas dessas formulazinhas vocês vão usar na prova do Enem, tá? Além disso, uma outra dica aqui que eu vou refrescar a memória de vocês. Para figuras redondas, igual o cilindro e o cone, como é que a gente calcula a área da base? A área da base, por ser redondinha, é um círculo, então a área da base é πr², ok? Então, a área da base do cone e a área da base do cilindro, você pode calcular pela formulazinha πr². Não pode deixar de saber isso, hein? E finalizando aqui essa mega dica, turminha, a esfera é a figura especial que a gente estuda que não tem base. A esfera é uma bolinha, ok? Ela não tem base. Então, a maneira de calcular o volume dela é diferente, a gente não usa a base como referência. A gente tem essa formulazinha aqui, ó, que vai te dar o volume da esfera, tá bom? Então, basta você conhecer o raio dela e a formulazinha do volume fica 4 terços de πr³, ok? Tá? Pessoal, então, ó, se liga nessa dica que é super quente para o seu Enem, hein, turminha? Gostou? Compartilhe, inscreva-se no canal, convide seus amigos para curtir, ative as notificações, porque semana toda o canal Dasfros está trazendo dicas para você aqui. Ok, turminha? Até mais, hein?